Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Kung Fu. Para você que não me conhece, eu sou Ayuno Alves, professor de artes marciais chinesa. Nessa série de vídeo-aulas eu vou apresentar para você a técnica Tan Toi. Aqui no canal a gente já tem uma série de vídeos sobre essa técnica. É uma técnica que é composta por 12 partes e a cada aula eu estou apresentando uma parte para você. Essa é a técnica 11. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí